Boas pessoal, acho que a gente conseguiu um tempo aí, vários vídeos aí entre esse cara aqui, entre a gente arrumar, iniciar os trabalhos nesse nosso projeto aqui do Philips Sound Machine e agora continuar ele de fato. Eu falei para vocês que estava esperando mais peças aí, mas de fato mesmo eu analisei aqui, eu tenho muita coisa aqui que eu pedi, e eu tenho muita peça, eu tenho muito capacitor, já que eu tenho no meu estoque pessoal aqui, é lógico, muita coisa eu vou atualizando, mas eu acho que eu tenho muita coisa aqui. O que eu vou fazer agora, a gente vai fazendo por partes, então à medida que for necessitando, eu vou atualizando o meu estoque também e eu vou usando o estoque que eu tenho também, é bom dar um fluxo neles, né? Então, o que vai acontecer? Geralmente eu pego o óleo todo, tudo que eu preciso fazer e já vou lá e compro as peças e a gente vai fazendo avança no vídeo. Essa vez, qual é a ideia? Vai ser um trabalho mais simples também para a gente reiniciar esse projeto aqui. E ele, como ele é grande, a gente já fez por partes, fizemos essas duas, esses dois tape decks foram os primeiros, na verdade aqui, ó, pintamos, ficou bonito e tudo mais. Os dois tape decks foram na sequência, a gente ajustou o forward e rewind desses caras, né? Então, tá ok, né? Temos aqui forward e rewind, as do play já estavam ok, que é aquelas do 3D, ok, fechado. Na sequência, nós vamos fazer agora, trocar todos os capacitores, por quê? Agora é parte eletrônica. A parte mecânica dele, ao contrário desse daqui, ó, tava igual, na verdade tava melhor a parte mecânica, a parte mecânica dele é que faltava todas as engrenagens, então já foi, né? Só que a parte eletrônica desse daqui tava ruim também, né? Então, a gente descobriu depois, vocês viram aí no vídeo aí, olhem aí em algum lugar aqui, né? O vídeo daquele lá mostra que também chegou uma parte que a gente percebeu que tinha que fazer um recap de todos os capacitores e aí voltou à vida. Esse tá menos pior, porque ele tá tocando, né? Ele não tem aquela questão de ficar com o som baixo, aí é subir melhorando com o tempo, tá um pouco, tá? Ele só tá sem potência. Por exemplo, eu coloco a música aqui, ele não tem a mesma potência desse, que é muito mais fraco do que esse. Acho que esse dali, PMPO é 20, PMPO, esse daqui é 60 ou 40, 30, 60, alguma coisa assim. Só que a impressão quando eu ligo aquele e ligo esse é que aquele lá é muito mais potente. Então, eu acredito que deve ser questão de recap mesmo, os capacitores são praticamente da mesma idade, deve ter um ano ou dois de diferença no máximo, esse daqui, porque esse daqui é um projeto de dois anos, dois ou três anos mais do que aquele ali. Então, vamos colocar que seja três anos e bota um ano mais pra frente. Quatro anos, vamos colocar que esse daqui tem quatro anos de diferença. Não é muita coisa assim pro capacitor, né? Aliás, é bastante suficiente pra provar que ele ainda tá bom, mas que ele já não vai... que a capacidade dele já tá indo embora. Até mesmo porque são Philips, a gente sabe que os Philips, eles são bons, sim. Tem uma fama que os Philips não prestam, mas não é que não prestam. Depois de 15 anos, eles não prestam tanto quanto... eles não duram tanto quanto um Siemens. Não tenho o que falar, é lógico. O Siemens é... acho que é o topo. Nem sei se ainda fabrica Siemens, né? O laranjinha ainda, né? A rosinha, laranja, eu acho, né? Não sei nem se fabrica esses Siemens ainda, né? Agora tem muito o Epicos, tem muitas outras marcas aí, que é muito usado em PC, né? A resistência é até maior, né? Calor e tudo mais. Não é o caso desses aqui, então, quanto a calor, esses aqui não vão ser problema. Mas, de fato, a gente vai fazendo por partes, trocando esses capacitores agora. Vai ser um trabalho... ele até mesmo porque o circuito dele é maior. Então, vamos desbravar o circuito. Mas segue o jogo aqui, tá? Segue o próximo corte, provavelmente a gente já vai tá abrindo esse aqui. Fazendo um processo... não deve ser nada do outro planeta. Deve ser natural, né? É um processo natural aqui. Não vejo problemas, tá? Tá bem tranquilo até o momento. Diferente dali, do AR-550. A única coisa que eu fiz foi quebrar o Eject aqui, igual eu quebrei daquele. Mas aí eu já deixei o registro aqui. Não façam mais isso. Quando vocês forem tirar, tirem tudo menos o Eject. Mas já recuperei, ó. Tá bom. Tá? Então, segue aí o vídeo. Vamos seguir no processo de recuperação desse cara. Mexendo nos potenciômetros todos, né? Vamos limpar todos. E já trocar o recap, fazer o recap do que a gente precisa. Boa. Eu vou mostrar no próximo corte como tá atualmente o áudio. Com esses potenciômetros, quanto com chiadeira eles estão. Segue o próximo corte aí. Opa! De volta aqui com o nosso outro corte. E, dessa vez aqui, a gente vai testar a parte de som. Eu já dei uma olhada aqui antes e tá muito estranho. O balanço, acho que eu já tinha visto isso no unboxing dele. O balanço não tava funcionando. Às vezes você, na toca-fita pelo menos, você coloca aqui tudo pra cima. O lado que deveria, o esquerdo ou o direito, deveria sumir, não some. Ele fica bem baixinho. E um dos lados só, na verdade, de fato mesmo, ele já tá baixinho por natureza. Então, você abaixa, por exemplo, esse daqui é pra direita. Você baixar, o da esquerda fica ainda tocando baixo e o da direita também tá bem baixinho. Então, tá tudo desregulado. Eu não sei se é só esse potenciômetro. Eu vou passar agora um limpa contato pra ver se aí só isso vai resolver. Mas eu acho que não. Eu acho que tá relacionado a capacitores isso daqui. O que eu vi no outro Philips, a mesma coisa. Os capacitores, eles demoram a aquecer e aí o som começa a demorar a aparecer. Em um dos canais ou em todos. Então, ele demora um tempo até aquecer ou... Sei lá. Ou ele carregar... Aquecer não, ele carregar, na verdade. Até ele carregar e aí ele pega o som. Aí fica um som mais robusto. Só que esse daqui não tá pegando som de jeito nenhum em um dos canais. Então, eu tô achando que tem capacitor aí em um dos canais que já era. Ou não tá dando carga ou vai ter que demorar mais pra dar carga suficiente. Mas, em todo caso, tá chiando. Eu vou ver se só isso já resolve. De passar esse limpa-contato aqui. Vamos ver. Olha só como tá. Um dos lados. Só essa fita daqui também, acho que ela é mono. Mas deveria... Uma estéreo acontece a mesma coisa. Tá vendo? Um dos lados que era pra sumir, não tá sumindo. E o outro lado tá lá. Tá bem baixinho. E um dos lados fica forte. Então, tá certo aqui, ó. Mas não tá chiando também, ó. Tá vendo? Parece que eles não estão com problemas. Tá vendo? Eu já mexi. Mas vamos ver. Vamos dar uma limpa que, às vezes, tem coisa errada. Mas eu acho que é capacitor. Vai terminar que não... Só a limpeza dele não vai servir. Então, eu tô achando que não vai ter muita valia essa limpeza aqui. Não vai fazer melhorar o som. Não vai fazer nada. Os azimuts estão todos zoados. Estão todos desregulados. Eu não tô preocupado com isso. Vai ser a luz final. Mas não vai dar melhora no som. Então, eu vou fazer uma limpa do potenciômetro. Porque eles nem são o problema. Eu acho que é recap direto a partir daqui. Então, o que eu vou fazer por parte? Vou fazer uma limpa aqui e recap desses caras aqui. Vamos ver se a gente ganha alguma coisa. E aí, com o tempo, a gente vai recapiando o resto. Vamos lá. Opa! Aqui, fizemos aqui a limpeza de todos os potenciômetros. Acho que eles só tiraram o chiado que tava bem pequeno. Aproveitei pra limpar desses outros aqui, das chavinhas. Né? Mas não tinha muita coisa, não. Era só chiadinho pequeno mesmo. E aqui era o que eu tava pegando. Aqui que tava saindo só de um lado. É que aqui o som do Machines e aqui o outro também é a mesma coisa. Ele tem um tal de estéreo. Junto, mono e estéreo. Aqui do lado. E tem o balanço e tem o mono e estéreo. Tava em mono. Por isso que ele não tava... O estéreo não tava... O lado esquerdo e direito não tava pegando. Porque ele tem essa jogadinha de fazer mono e fazer estéreo. Então pra ele ficar estéreo ele tinha que tá tudo pra baixo aqui. E agora os dois lados das caixas estão soltando o som certinho. Eu mexi um pouquinho no azimuth aqui, mas é preliminar. Tá ruim ainda. Foram mexidos esses azimuths. Essa daqui não tá funcionando mais o som. Mas eu acho que é porque eu soltei um mecanismo aqui de branquinho ali. Ele tem que tá encaixado pra poder ativar o mecanismo de som. Então você liga ele, ele gira ali, faz alguma coisa e aí ativa o som. Então não tá saindo som aqui enquanto eu toco. Isso daí eu vou ajustar no final. Não foi feito nada. Não sei que tenha sido algum fio solto aí nesse inteirinho. Mas eu acho que não. Também vamos revisar, né? Antes de fechar nós vamos ver se tá saindo som. Esse aqui não tá. Esse aqui tá. Mas na verdade o intuito é só pra testar mesmo o mecanismo, o áudio. Então um deles saindo som já tá bom. No final a gente vai, na hora de fazer a montagem final, esse também vai tá com som saindo. Mas eu acredito que é aquele carinha ali, aquela partinha branca ali, que ela gira, ela tem que tá encaixada aqui atrás. Ela tem que tá encaixada aqui no mecanismo aqui atrás e na hora que você aperta o play ela gira, ativa algo lá. Tanto é que tem um amarelo aqui que eu acho que eu mexi nela e acendeu essa luzinha amarela que eu não sei nem o que que é. Mas o fato é que tá funcionando, né? Não é um problema de... Os potenciômetros não tem problema nenhum. É só limpeza mínima. Acho que já não precisa nem desmontar, não vai ser necessário. Ele tava com uma crosta mesmo porque ele tava difícil de mexer alguns. Tava mais duro e aí eu limpei, passei limpa contato, mexi bem. Os chiadinhos mínimos que tinham já não tem mais. Tem um chiado que tá acontecendo aqui, que vocês estão ouvindo, mas é porque é interferência mesmo, né? A interferência pelo quadro tá aberto, tudo mais. Esse daqui do mono, que era o que mais tava chiando, ó, já não tá mais, ó. Provavelmente ele não tava nem funcionando esse esquema do mono. Por isso que ele não tava conseguindo mixar nem o lado esquerdo e direito. Ele devia tá bem ruim porque ele era um dos que tava mais duro aqui, mais... Parecia que tava sujo mesmo. Então ele tá bem limpo agora. Até lá dentro eu vi. Aqui, ó, esse é o volume. Chiadinho normal por conta de tá aberto aí com interferência. Vamos olhar agora esses capacitores na sequência e remover eles, né? Vamos ver como que ficou o áudio. Só pra gente testar aqui a... Vamos ver se dá pra eu fazer aqui uma das mãos. Aí, ó. O que eu não tava conseguindo era isso, ó. Um lado tá perfeito, ó. O outro também, ó. Ficava um lado mais baixo, mas é por causa disso, ó. Ó. Só fica de um lado mesmo. Esse mono, ele é o responsável por isso. Agora não. Tá certinho. Ó. Perfeito, sem chiado nenhum. É começar a troca de capacitores agora. Vamos lá. Apenas um pequeno update aí. Eu falei desse lado aqui, né? Que eu ia ajustar no final. Só pra vocês não se assustarem quando eu abri esse Philips aqui. E por acaso esse daqui parar de funcionar. É exatamente aquela pecinha branca. Que ela liga e desliga o mecanismo aqui em alguma... Até saiu o amarelo, tá vendo? Ela liga e desliga aqui o mecanismo. E... 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 À medida que você aperta o play, ele... Ele deve girar o mecanismo e ligar aí a parte de áudio pra ele tocar. Como é compartilhado, né? Os mecanismos são separados, mas o mecanismo de som é compartilhado. Então, por conta disso, eles faziam umas jogadinhas mecânicas pra poder aproveitar e a... É toda uma engenharia mecânica, né? Não era só eletrônica, não. Era mecânica também. E aquele botão ali, ó... Aquele mecanismo ali, aquela travinha, né? Ela fica aqui atrás, encaixada no mecanismo. E ela é responsável por fazer esse... Essa jogadinha mecânica pra poder ativar o mecanismo de som. Então, não se assustem. É só ela de montar e encaixar ela certinho aqui atrás desse mecanismo aqui. Que tem um lugarzinho onde encaixa ela e aí tudo volta a funcionar. Eu mexi manualmente e ativei a chavinha, ó. Voltou a funcionar. Então, é só um registro. Aí, galera... Aqui, ó... Essa placa daqui... É onde estão aqui os nossos... Potenciômetros. Fiz alguns capacitores apenas. Estou fazendo uma análise aqui. Já tirei aqui, ó. E fiz uma análise aqui de que mais placas nós temos ali. Provavelmente é do Tape Deck. Esse rádio daqui é extremamente mais modular do que o... O outro... Opa! O outro Sound Machine. Que era tudo numa placa só, mas era dividido em setores naquela placa. Essa não, é maior, ó. Então, aquela vai... Mas o fato de ser modular assim facilita porque, pô... Muito mais fácil de você... Mais fácil assim, né? Fica mais organizado no ponto de vista técnico. No ponto de vista disso que a gente está fazendo, né? Que é um mega recap, fica pior. Mas no ponto de vista de analisar quem vai abrir, analisar setor por setor e, às vezes, arrumar só um pedacinho, né? Que é o que importa. Só um dos módulos que é o que importa é bem melhor. E aqui, ó... Se vocês olharem, eu já achei aqui uma pequena gambes... Eu não sei se isso é do projeto, tá? Se eu olhar ali, ó... Um transistor ali, ó... Eu não era do projeto nem a pau, eles não iam fazer essa gambiarra aqui. Colocaram um transistor aqui, só dois pinos, só duas pernas dele, coletor, emissor, sei lá qual foi o base, emissor, sei lá. Daqui não dá pra ver que lado que é, mas porém tem um transistor ali, ó. E só tem duas pernas soldadas. Não é nem que a pessoa não quis soldar ele por dentro. Poderia ter sido um serviço porco de... Ah, não quero abrir e tirar a placa, eu vou soldar aqui por fora que fica mais fácil. Que eu acho que é mais difícil, porém, optou-se por isso. Mas eu não sei que gambiarra que fizeram. Se é do projeto ou não. Não é do projeto. Já vi uma outra solda ali, marcas de solda ali também. Provavelmente é um CI, eu acho. Só que é no rádio. Aí tem que checar o que é, né? Acho que é um CI. É, daqui desse lado dá pra ver, ó. Então eu vou dar uma analisada. Mas de fato mesmo, só a única gambes que eu peguei é essa. E lá embaixo uma outra placa. A fonte tem uma plaquinha pequenininha da fonte atrás desse. Eu acho que nem capacitor tem. O resto vai ser só mais isso aqui. Mesmo aqui do lado tem capacitores aqui. Acho que é capacitor, isso aqui não sei se é. Mas não é o que a gente vai trocar. É só eletrolítico. Nesse primeiro momento eu esperei chegar a alguns capacitores que eu não tinha. De 4.7, 63 volts. Nesse caso aqui não achei mais de 63. Tudo tá indo como 100 volts. Que aí já resolve. E aí vamos. Já é uma pré-análise pro futuro. Acho que provavelmente eu vou atacar aquela placa ali. Porque essa daqui é bem difícil. Vai ter o rádio, deve sair tudo isso daqui. São duas placas. Uma aqui em cima. E outra aqui no meio. São duas. Parte de cima tem uma. E a parte de cá tem outra. É. Tem outra aqui, ó. Tá vendo? Cara, então... Vai ser difícil, né? Se fosse uma correção pontual é mais fácil. É mais fácil de arrumar o pontual. Mas como é uma mega recap vai ser mais difícil. Vamos que vamos. Já tirei dois aqui. Infelizmente a trilha deles, aqui de um deles. Esse aqui tá meio... Levantou um pouquinho. Não dá pra ver aqui. Nem vou mexer. Não a ponto de... Essa aqui, eu acho. Aqui, ó. Dá pra ver aqui, ó. Tá vendo? A unha eu tô mexendo aqui, ó. Olha lá. Subiu, ó. Não a ponto de... Se eu soldar de novo em cima dela e deixar quieto. Vai funcionar. Mas eu acho que eu não vou deixar assim porque fica... Se qualquer esbarrãozinho a mais, né? Se partir essa trilha, a gente perde um contato. E pra achar isso depois, vai ser tenso. Então eu vou fazer um air-up. É... Eu vou soldar. Vou deixar ainda. Não vou partir ela. Vou deixar ela certinha. Por mais que vai tá dando contato, ainda assim eu vou fazer um air-up aqui, ó. E aí é só como garantia. É um reforço. Agora. Opa. Apenas o update. Aqui, ó. Foi feito aquela que eu falei, né? Um air-up. Infelizmente, os outros capacitores... Praticamente, a ilha tá saindo. E não é nem por conta do ferro. Tá muito quente. Eu acho que, cara, de verdade. A placa não... A placa não... O recape do outro Philips. E... Na verdade, assim, eu uso o sugador. É bem rápido. Vai, coloca, esquenta, suga. Nessa que já sugou, já sugou a ilha junto. Ele... Ele... A placa não... Não é que a placa não é qualidade. Ela já tem tanto... Tem muitos anos. Mas, de verdade, aquela daquele Philips ali é mais velha que esse, naturalmente. Considerando que se aquele ali foi um dos primeiros, ela é mais velha que esse. E acho que quando saiu o Double, o Sound Machine 1, acho que ele já tava saindo de linha. Ou ele já tava deixando de ser produzido em... É... Por conta daquele outro. Então, eles... É... Provavelmente... Mesmo que a placa tenha mais... É... Não deve ter a mesma idade, sabe? Porque deve ser coisa de estoque. Aquele lá, pelo que eu vi, lá era 86, eu acho. Esse aqui, na pior das hipóteses aqui, meu... Não sei que ano que pode ser, mas... Aqui a qualidade foi controlada por Dulce, mas não falou ano aqui. Né? É... Não tem nada de referência. Mas vamos chutar que é 88. Né? A placa é mais nova que aquele. Querendo ou não, é... Tudo é mais novo, né? Projeto é mais novo. Entretanto, ó... Cara, muito cuidado na hora de vocês fugarem e forem mexer. Ó, você tá vendo que tem até própria... Aqui nessas outras aqui, ó... Por exemplo, ó... Tem um pedacinho aqui, ó... Tá aparecendo a placa, tá vendo? Não sei se isso é assim mesmo... Ou se com a ação do tempo a placa começou a aparecer e... E a tinta verde ali, aqui, deveria cobrir isso. Não foi. Não sei te dizer. Ó, tá vendo? Ó... Tem muito aqui que ele tá aqui, mas você vê a placa ali, ó... Tá vendo? Não sei o que que isso pode significar. Se é... É... Coisa da qualidade. Se interfere... Se isso tá interferindo também. Pra não tá ficando a ilha tão presa. Tão soldada ali. Tão segura. Não sei. Não faço... Quem é especialista aí pode nos citar aí. Por que dessas ilhas... Geralmente elas saem por quê? Pode ser uma explicação técnica, tá? Ela... Ela é... O ferro... O ferro ali, ele... Ele... Sai? Né? Ele não tá... É porque a gente sabe que esse daqui era um processo, pelo menos, aquele tipo... O artesanal que a gente faz, né? Que você desenha e depois tem um ácido que passa ali. Deve ser o mesmo processo dessa época que todos, né? Mas em escala industrial. Talvez a própria qualidade da placa. Não sei. A própria qualidade da placa. Já não seja mais a mesma. Não sabemos dizer. Tá? Mas vamos testar agora isso aqui que foi. Isso daqui vai me dar um sinal de alerta gigante. Porque nas próximas placas ali embaixo... E eu tô vendo aqui, ó. Essa placa aqui... Isso até é um bom detalhe, tá? Ó. A cor não é a mesma, viu? Ó. Inclusive essa daqui já não é a mesma dessa. Não sei se isso daqui foi trocado com o tempo. Não faço ideia. Porque essa outra daqui também é a mesma cor dessa. Tá vendo? Mas a outra dali é a mesma cor dali, ó. Debaixo. Que, se não me engano, é a mesma cor do Sound Machine 1. Eu vou checar até no vídeo. Mas eu acredito que ela não era tão verde clara assim como aquela. Era um verde mais oliva. E daí talvez esteja a diferença de qualidade. Tá vendo? É só uma suspeita. Onde a fumaça é fogo. Tá? Então vamos analisar. Eu vou analisar depois. Primeiro eu vou fechar isso daqui. Acho que o vídeo já tá concluído. Eu só quero... Foi bom porque vai ser bem devagar esse processo. Ele é mais fácil pra fazer. Fácil, entre aspas. Porque nós já sabemos tudo o que precisa fazer. E ele tá muito mais resolvido. Já resolvemos a parte mecânica. Que lá foi o grande calcanhar de Aquiles. Foi, no outro Philips, foi descobrir o que precisaria ser feito. Que modelo de engrenagem nós... De que equipamento nós poderíamos usar. Então aqui a gente já sabe tudo. Foi fácil. Se não tivesse a questão dos capacitores, já estaria pronto. Nós fecharíamos e acabou. E aí você me pergunta... Pô, será que vale a pena? Eu até questionei. Porque depois que eu vi as ilhas sumindo... Enquanto eu usava o sugador. E não é isso, tá? Porque você fala... Ah, mas não usa o sugador mesmo. Se eu colocar... Eu tentei fazer um sem sugador. Só na solda. Na hora que eu ia mexendo, eu senti que a ilha já tava soltando. Então não é a questão do sugador, tá? É só pra informação de vocês. Pra já tentar pegar uma informação já mais direta. De fato, eu com esses quatro capacitores aqui. Que estão aqui. De um microfarad. De 4.7 microfarad. Eu falei... Pô... Essa questão da ilha... Talvez eu pare por aqui. Porque o aparelho está funcionando. Não está com a mesma potência. Está com os mesmos efeitos daquele... Mesmos sintomas da outra... Saldo de machine. O som tá fraco. Não tá encorpado. Sabe? Ele começa baixo. E depois ele começa a subir. É coisa de capacitor mesmo. Entretanto... Eu pensei comigo. Será que... Vale a pena? Porque ele ainda tá com saindo som e tudo mais. E eu sou meio purista. Quando eu faço negócio, eu quero fazer completo mesmo. Não quero fazer por... Fazer. Mas aí... Analisando esses capacitores aqui. Que eu acabei de mostrar pra vocês. Né? Eu fiz uma medida neles. Né? Eu tenho um medidor que vocês já viram até no do Sound Machine 1. Um testador. Né? Que eu comprei da China. Depois eu mostro ele nos futuros vídeos de novo. É... O que que aconteceu? Todos eles deram diferença muito grande. Os capacitores... Os primeiros de 4.7 microfarad... Eles até estavam lendo o mesmo valor. Porém, a perda tava 3%, 4%. Que é algo que já tá no limite de que já não tá prestando. Né? Quando ultrapassa esse limite de 3%, a leitura começa a dar tudo errado. E... E aí você vê que o capacitor já não tá. Mas aqui ele tava lendo o valor dele. Tava dando... Tava em escala de nano... Ele lê em escala de nanofarad. Então tava dando... 4... 5 pontos, alguma coisa. Nanofarad... É... O 4.9, alguma coisa assim. Entre 4.9 e 5. Com uma perda de 3.6 a 4. ESR também alto. Tudo zoado. Mas tava dando a leitura certa. Entretanto, os de 1 microfarad... Tava marcando 12 microfarad. E a perda 12%. E aí a cada leitura isso piorava. Dava... 100 microfarad. Ele lia como 100. Cara, tá tudo errado. Tava perdido. O capacitor tá lendo errado já. Então, como um estava no limite. E o outro eu vi que tá dando muito errado. Já aqui na entrada eu já vi que tá dando muito errado. Vai ser difícil, mas a gente vai continuar. Eu vou continuar fazendo cada... Cada recap aqui. E... Acho que o próximo vídeo vai ser só de recap. E vai demorar pra sair esse vídeo, viu? Porque eu vou ter que fazer placa a placa. Desmontar aqui. Ver como fazer pra tirar isso sem dessoldar. Porque ele é encaixado, ó. Se você olhar. Ele tem pinos aqui, ó. Que dá pra você conectar, desconectar. Então, vou ver aqui. Como eu vou fazer pra tirar essa placa que já tá pronta. Tirar isso daqui. Tirar isso daqui sem ter que dessoldar muita coisa. E aproveitando a modularidade que eles deixaram nesse rádio aqui. Pra ir tirando e fazendo os recaps ali. Eu vou ter que fazer. Não tem jeito. Agora com essa amostragem que eu fiz. Que já foi a primeira. E de um componente aqui. Que é bem simples, tá? Só um... Pô, não tem nada nisso aqui, ó. Bem... Bem só voluminho mesmo, né? Só potenciômetro. Aqui, com esses caras aqui. Já me mostrando que eu tenho que fazer esse recaps. Não tem jeito. Vou ter que... Infelizmente, vou ter que fazer... Infelizmente, é. Infelizmente, vou ter que fazer tudo. Então, fica assim. Esse vídeo a gente vai parando por aqui, né? Eu só vou fazer mais um pequeno corte aqui. Mostrando ele funcionando. Mas... Não tem nada de mais aí. Boa. Aí, pessoal. Resultado prévio aqui. Nada do outro planeta, tá? Não alterou nada. Coloquei esses capacitores aqui, ó. Novos. Cara, se eu falar pra você que melhorou... É mentira. Não dá pra perceber. Vou perceber sabe quando? Quando eu mexer no do fita cassete. Por quê? Porque agora vocês não perceberam. Mas é que eu liguei essa fita um pouco antes. E quando eu ligo ela a primeira vez, depois de vários dias sem usar, aconteceu o mesmo problema do Philips 1. Do Philips Sound Machine, a R550. Os capacitores estão demorando pra pegar carga. É tipo assim. O efeito é... O capacitor tá demorando pra pegar carga. E a música, ela começa... Demora pra aparecer. Depois de alguns segundos, ela começa a aparecer bem baixinha. Até que ela sobe no volume que tem que estar. Tá acontecendo a mesma coisa com esse. Só que em menor escala, tá? Esse tá... A música, ela tá subindo de 0 a 100. Vamos dizer assim. É... De maneira mais rápida. Lá demorava uns 30 segundos. Quase um minuto pro rádio esquentar. Esse não. Você liga, ele tá tocando. Demora uns 10 segundos. Aí ele pega e encorpa o som. Sabe? Os capacitores do toca-fita devem estar... Ou do amplificador aí no toca-fita. Alguma coisa assim. Deve estar com problema, tá? Então... Esses dois aqui, não afetam... Apesar de já... A gente já viu que tinha diferença. É... Não devem afetar no geral. Aqui... Os potenciômetros... Ainda tá dando um leve chiado. Quando eu mexo esse balanço. Agora não tá mais. Porque como eu tava uma semana... Se passou daquele vídeo que eu passei a... Que eu fiz a limpeza aí... É... É... Passou uma semana. Então... Cara, de verdade... É... Esse aqui também, ó. Esse é um dos que tá chiado. Esse e esse. Esses dois aqui. O restante... Parece que não. Esse é um pouquinho, ó. Não, não é. Eu acho que é da... É, não. Eu acho que é do toca-fita. O barulhinho do toca-fita. Mas esses dois estão. O volume? Não. Eu vou passar, então, hoje... Eu acho que isso daqui eu vou ter que ficar fazendo isso até o último dia. Até o último dia que a gente for fechar. Eu vou ficar passando limpa contato nele. Que é pra cada vez ficar melhor e limpar de vez. Agora eu vou dar uma última passada nele. Mas eu já considero que esse vídeo aqui nós já fechamos, né? Funcionou a primeira parte aqui. Já serviu pra gente, pra gente ver o tipo de problema. Por isso que tá sendo um passo a passo, bem devagarinho. Porque é pra gente saber que tipo de problema nós vamos encontrar pela frente. As ilhas das placas. Pelo menos desse tipo de placa. Se for relacionado ao tipo de placa mais verde, mais claro. Que talvez seja uma... De uma... Vamos dizer assim... Qualidade diferente. Eu vou ter que tomar cuidado. Quando eu entrar naquela placa verde oliva, eu vou passar no próximo vídeo. Eu vou passar pra vocês qual que foi o feeling daquela placa perto dessa da verdinha mais clara. Se a verde oliva não soltar nada, for forte mesmo. Aí corrobora com a ideia de que são de lotes diferentes, de placas diferentes. E por fim a qualidade é diferente. Mas é um trabalho bem de percepção mesmo, tá vendo? Não é fácil. É... Vamos lá. Então é... Vamos ficar por aqui mesmo. Fechar esse vídeo com sucesso. Né? É... Parcial. Parcial não. Tá caminhando, né? E agora daqui pra frente nós vamos ver o... Como desmontar tudo, tirar tudo pra fazer esse recap aí, meu. Mas já... Já vou me preparar pra essa questão das ilhas no futuro. Mas é isso, ó. A fitinha aqui é boa. O rapaz que vendeu pra mim vendeu ela com essa fita aqui, ó. Não sei o que esse grupo é. E talvez nem dê... Nem dê direitos alterais, mas vamos ver. Segue aí, pessoal. Então, se vocês estão gostando desse conteúdo, é muito importante. Aqui no nosso canal a gente tem vários tipos de conteúdo. Tudo relacionado a tecnologias, retrô, não retrô, computação. É tudo muito ligado nessa linha aí, tá? Computação analógica, computação não digital. Eletrônica analógica, eletrônica digital e retrocomputação, sons de maneira geral. Cara, se você tá gostando desse tipo de conteúdo aqui pra esse vídeo aqui, por exemplo, do Sound Machine, que é arrumar rádios e tudo mais, dá um like aí, se inscreve no canal. O like no vídeo, isso informa pra mim. Eu não prestava muita atenção nisso, porque eu nem tava ligando pra isso antes. Então, como agora eu tô tentando ajustar, melhorar o conteúdo do canal e fazer algo mais direcionado, os likes, a quantidade dos vídeos com os likes vão dar bastante feeling pra gente, tá? Então, esse é um tipo de conteúdo. Em breve nós deveremos ter aqui também uma arrumação do nosso Hotbit, que aí já é um mix entre digital e computação. porque, pra quem sabe, quem é da época desses computadores, a gente gravava, os programas a gente guardava em fitas, cassete, fitas iguais a essa aqui de música. Então, dá um like no canal aí, se você gostou. E também nos seguem aí, nas plataformas. Um abraço!